Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer pra vocês um bolo de chuchu com coco Já comeram bolo de chuchu com coco? Gente, pensa numa delícia! Olha só, fofinho esse bolo, não vai leite, é bolo de chuchu com coco Gente, é uma delícia! Ai gente, eu adoro esse bolo, muito bom mesmo, viu? Delicioso, fácil, rápido, como sempre, né? E delicioso Vamos pra receita então, nosso bolo de chuchu com coco? Então vamos pro nosso bolo de chuchu? Gente, aqui ó, eu tenho três, eu peguei um chuchu grande, daqueles grandão, descasquei, tirei o miolo e ralei Aí eu medi nessa xícara aqui, ó, deu três xícaras, tá? Então são três xícaras de chuchu ralado, que é um chuchu grandão Dois ovos Cinquenta ml de óleo As três xícaras de chá, essa xícara minha, gente, é de duzentos e quarenta ml, hein? Eu medi o açúcar e medi a farinha com ela E é uma xícara de açúcar Ó Vou bater isso aqui, depois vamos acrescentar a farinha de trigo, tá bom? Gente, aqui eu tenho duas xícaras também de chá Dessa mesma de farinha, tá? Duas xícaras Ó A mistura do liquidificador do chuchu, o ovo e o óleo E o açúcar aqui Agora a gente vai misturar isso aqui Já comeram o bolo de chuchu? Gente, é uma delícia Bolo de chuchu com coco, né? Tem o coco também, é cinquenta gramas de coco, tá? Ó Vamos pôr cinquenta gramas de coco Um pacotinho pequenininho Ah, gente, eu vou deixar também o... Eu tenho um doce de chuchu Gente, que fica maravilhoso Todo mundo que comeu achou que era doce de mamão e não é, é chuchu Então aí eu vou deixar no final desse vídeo o doce de chuchu Maravilhoso Eu ganhei de uma amiga aí do canal Mas fica muito bom mesmo Ó, vou dar uma mexidinha aqui e já volto Gente, a forma é untada e enfarinhada, tá? O tamanho da forma, gente, vocês me perguntam Mas essas formas minhas são tão velhas, gente Que eu nem lembro mais O tamanho dela, sabe? Mas ó É um pouco mais de um palmo, hein? Ó E uma colher de sopa de fermento pra bolo Vamos misturar isso aqui Meu forno, gente, já tá pré-aquecido A 180, hein? O tempo de forno depende do... Cada forno é um forno, né? É trinta e cinco, quarenta minutos Ó Ó, vamos pôr o nosso bolo aqui, ó Nosso bolo de chuchu Ah, gente, no meu canal tem bolo de abóbora Fora o bolo de cenoura, tem bolo de abóbora Tem bolo de batata doce Vou deixar também no final do vídeo aí, tá? Tem bolo Batata doce de abóbora Que fica maravilhoso, gente Eu peguei o pão duro pra raspar tudo isso aqui, gente, ó Vocês viram que não foi leite, né? Nem água, né? É a própria água do chuchu Viu? Não precisa de água e nem leite nesse bolo, hein? Ó Vou pro forno, então, tá? Depois eu mostro, não ficou? Olha, gente, eu deixei quarenta minutos no forno, ó Olha que bolo fofo Dá uma olhada nisso Nosso bolo de chuchu com coco Que delícia! Vamos deixar esfriar pra me desenformar, tá bom? Depois eu corto pra vocês verem como é que ficou Mas ficou maravilhoso, gente Muito fofo E é uma delícia Vocês não imaginam que delícia que é isso Eu adoro Vamos deixar esfriar Gente, vamos cortar nosso bolo de chuchu Olha que isso Olha que fofo, tá vendo? Muito fofo, hein? Já esfriou Olha só, gente Nosso bolo de chuchu com coco Pensa numa delícia, gente Olha isso Muito delicioso, ó Gente Ai, gente, é muito bom mesmo, viu? Eu adoro isso aqui, viu? Esse bolo aqui, olha Eu adoro Bom, gente Então, essa foi a nossa receita de hoje Nosso bolo de chuchu com coco Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dê um joinha Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Bom, gente Então, até a próxima Muito obrigado Esse foi nosso bolo de chuchu com coco Delicioso Obrigado Obrigado Obrigado